Então, a gente trouxe 5 questõezinhas, a primeira dela é da FESO de 2022. No Surviving Sepsis Campaign 2021, temos dentre as recomendações, exceto. Vamos lá. A fluidoterapia com cristalóides na ressuscitação volêmica é primeira linha. Com certeza. E não só, a gente destaca aqui, além dessa ressuscitação volêmica inicial, que é uma das grandes medidas salvadoras, a gente já destaca esse conceito aqui. Cristalóides são a infusão prioritária. Os colóides têm, em relação à sobrevida, um efeito muito parecido e um custo muito mais alto. Então, a gente vai preferir soluções cristalóides como soro fisiológico, ringer lactato, plasma light. Já comenta um pouquinho mais sobre isso. Letra B. A noradrenalina é o vasopressor de primeira linha. Perfeito. É a primeira medicação e ela vai entrar quando? Se o paciente não responder bem a nossa infusão de fluidos inicial. Ou seja, se for um paciente que já estiver mais no perfil de choque séptico. E não só séptico. A gente vai rebatendo esses conceitos, trocando essas figurinhas ao longo da nossa discussão. C. O levosemendana não é indicado para choque séptico. Você pode até não lembrar disso daqui. Mas olha a letra D. Muitas questões vão te colocar uma informação que você não lembra, não é o pareto. Você não estuda aquilo toda hora. E poderia te dar dúvida, mas quando você bate no peito e fala esse conceito aqui eu domino, você fica tranquilo. Olha a letra D, vai. Corticoide não tem mais recomendação no choque séptico. Assim você até me ofende. Galera, a gente precisa com alguma frequência no CTI, aquele paciente que hidratamos, não resolveu, entrou a mina, não resolveu choque refratário, vai entrar corticoide sim, geralmente a hidrocortisona, para a gente tentar melhorar um pouco esse nosso paciente, melhorar a sensibilidade às catecolaminas. E isso pode ser necessário já nas primeiras horas, conforme o paciente responde ou não, não responde nesse caso, a nossas terapias iniciais. E a letra E, a vitamina C, após avaliação de estudos, não tem recomendação na terapia do choque séptico. Houve essa discussão por conta de um estudo, mas que depois caiu por terra e com certeza não é prioritário, não é o que muda a vida da vitamina C, senão as vovós salvaram todo mundo com aquele remedinho que ela dava para a gente quando a gente era moleque. Então, queridos, o grande conceito aqui dessa questão, o corticoide continua sendo utilizado em pacientes com choque séptico refratário. Você vê que as questões de séptico muitas vezes não vão te cobrar um conceito só, vão te perguntar sobre hemocultura, tempo de antibiótico, fluidoterapia, vasopressor, corticoide, acaba sendo um conjuntão que a gente estuda ali no pacote de primeira hora, golden hours, primeiras 6 horas, 3 horas, o que você quiser das primeiras horas, é o que a gente vai discutir aqui com mais atenção ao longo desse bloquinho dessa aula. Próxima questão, SURSE 2022. Homem de 35 anos apresenta quadro de tosse produtiva com espectoração amarelada, coisa boa não é, há dois dias associada à febre. Ao exame físico, apresenta crepitações em base direita, em estado confusional, pressão arterial 80 por 50 e frequência respiratória de 26. A radiografia de tórax evidencia infiltrado alveolar em base direita. Qual o tratamento inicial mais adequado para esse caso clínico? Vamos de baixo para cima. D, noradrenalina e hidrocortisona. Acabamos de comentar na questãozinha anterior que o corticoide pode até ter espaço, se você já hidratou bem, já começou a amina e ainda se não respondeu. Felizmente não é a maioria dos pacientes que caminha para isso e com certeza não é a primeira medida, a gente não pode pular etapas. Letra C, noradrenalina e antibiótico-terapia? Olha, podem ser até opções, mas a noradrenalina, a gente primeiro precisa encher um pouquinho essa piscina antes de fechar um pouco a periferia com a droga vasoativa. Vamos hidratar o nosso paciente primeiro, né? Sorim. Letra B, hidrocortisona e expansão volêmica? Tá quase lá, teria que ter importante também hidrocortisona mais para frente. Vamos com calma, letra A, expansão volêmica e antibiótico-terapia. Queridos, no meio de uma discussão gigante de sepsis, atualização, isso é até um conceito bem alimentar e que a gente absorve às vezes já no meio da faculdade a gente já tem essa percepção. O paciente que tem uma infecção e tem uma resposta inflamatória desregulada com disfunções orgânicas ameaçadoras à vida, leia-se, sepsis, ele vai se beneficiar de duas grandes medidas modificadoras de mortalidade de forma inicial, sendo elas expansão volêmica e antibiótico-terapia precoce. É isso que a gente precisa lembrar que são as duas grandes medidas salvadoras. Coletar hemocultura é importante? É, para a gente escalonar isso certinho, de preferência a gente vai fazer antes de começar o antibiótico. Ah, precisa acompanhar o lactato? Perfeito, você pode começar a verificar esse lactato já de forma inicial e acompanhar para ver se está lavando, se o paciente está melhorando dessa hipoperfusão. Importante também, mas não é isso que muda a sobrevida do paciente. Então, antibiótico-terapia e hidratação deve-se para a sua vida. Você vai até já pedindo os exames, vai coletando história, mas já começa a tratar o nosso paciente assim, você melhora muito a chance dele evoluir de forma favorável e reduzir a mortalidade. E esse é o nosso grande CCQ aqui. Antibiótico-terapia e ressuscitação volêmica fazem parte do manejo inicial da sepsis. Não só fazem parte, como são o grande destaque dessa forma inicial. E a noradrenalina e o vasopressor vai entrar quando? Se esse paciente não for responsivo à fluidoterapia. Tá beleza? Quando a gente olha a definição de sepsis, só lembrando aqui um comentário rapidinho, isso clinicamente a gente já pode pensar, olha, não respondeu a sua hidratação, já está com antibiótico, vou começar a droga vasoativa. Para a gente definir como choque séptico, além disso, o paciente precisaria também ter um lactato aumentado. Na prática clínica, você não vai dar essa bobeira, né? Não, não tenho lactato ainda, ainda não saiu, o laboratório demorou, não liberou o resultado, só posso começar a noradrenalina depois que recebeu o meu resultado. Claro que não, se esse paciente tiver ali de fato uma não resposta adequada só com a fluidoterapia, você pode começar a vasopressina sim para esse nosso paciente. Vasopressina não, noradrenalina, perdão, esquece a vasopressina, ela entra só depois. Noradrenalina ou noripinefrina, o nome que você preferir, vai entrar no paciente refratário à reposição volêmica. O lactato precisaria para a definição também? Também. Na prática, a gente não vai esperar isso para salvar o nosso paciente e equilibrar a hemoginâmica dele. Tá, beleza? Então, simbora. Agora aqui, vamos para a questãozinha do Acre 2020 quanto ao tratamento nas primeiras seis horas de quadro de sepsis grave. Ai, que burro da zero para ele, nem pode mais falar sepsis grave. Não vai brigar com a sua questão por conta disso, né, galera? A sepsis, hoje em dia, toda a sepsis é grave, é a disfunção, é a doença. Tu não vai anular a questão por conta disso. Vamos lá para conquistar o seu acerto. Ah, a gente quer a alternativa correta. Reposição de volume guiada por níveis de pressão venosa central é indicada, já que a pressão permite a avaliação fidedigna do volume de enchimento do coração esquerdo. Primeiro, que a nível de discussão de terapia intensiva, monitorização invasiva, hoje em dia prefere-se muito mais medidas de variação dinâmica, um eco a beira-leito, a fluida ou responsividade com pequenas alíquotas para a gente verificar como esse paciente evolui. mais do que valores muito invasivos, mostrou-se pouco benefício e outra. De forma inicial, você colocar esse paciente com uma monitorização de pressão venosa central, com um monitor cardíaco, não vai trazer tanto benefício e demora. Esse paciente se precisa de velocidade principalmente para aquelas terapias que a gente já conversou. Fluidoterapia e antibiótico-terapia, eventualmente o vasopressor ali, a droga vasoativa que a gente geralmente vai preferir a noradrenalina. Beleza. É isso que a gente queria lembrar aqui nessa primeira situação. Pressão venosa central é um parâmetro muito elaborado e algumas questões vão colocar essa pegadinha para você. Você não precisa disso para traçar a conduta para o seu paciente. É mais um paciente com um choque refratário, um choque misto, que está todo monitorizado. Dificilmente isso vai ser a resposta de qualquer questão da sua prova. É para pegar algum desavisado aqui que fala, ah, já ouvi falar sobre isso. É, negócio difícil, terapia intensiva, eu vou botar essa alternativa. Com certeza não é isso que vai definir a sua conduta. Vamos para a letra B. No paciente idoso com sepsis grave, meu Deus, ele falou sepsis grave, o volume só pode ser administrado após a avaliação da pressão venosa central, sem comentários. O paciente está hipotenso, a gente já vai diagnosticar clinicamente a nossa sepsis, depois você cai na definição, mas já vai hidratando o nosso vozinho. C. O tratamento agressivo nas primeiras 6 horas, com aderência ao conjunto de medidas do pacote, eles colocaram entre aspas aqui, pacote, o negócio está meio assustador. Como reposição de volume e administração precoce de antibióticos irá influir diretamente na mortalidade? Com certeza, alternativa correta aqui para a gente. Queridos, alguns documentos vão falar da abordagem em 6 horas, por quê? Além daquela avaliação da primeira hora de hidratação, coleta de culturas, antibióticos, a gente também tem esse acompanhamento do lactato, pode pensar em abordar um foco, por exemplo, uma via biliar, abordar um foco de uma lesão cutânea, abordar uma infecção de trato urinário, também entraria nesse pacote das primeiras 6 horas, por isso que às vezes alguns documentos vão falar de 3, 6 ou 1 hora. Importante você ter essa noção do conjunto, que daqui a pouquinho a gente repassa certinho com o nosso mapa mental, precisa sedimentar definitivamente esse conhecimento. Então, vamos embora. A letra D é a administração de ringer lactato, traz vantagens comprovadas ao paciente politraumatizado. Qualquer infusão cristalóide vai estar suficiente aqui para a gente. Aliás, tem uma atualizaçãozinha recente, preferencial, mas que não é uma grande mudança de conduta, eu acredito que não vai aparecer tanto em prova não. Já comento contigo. É, a dopamina é o vasopressor de primeira escolha para o tratamento de quadros de choque? Não. Depende muito. Se o paciente ver, a gente vai falando de um choque, por exemplo, choque séptico. Se o paciente tem a periferia toda aberta, tem vasoplegia, a gente vai pensar em noradrenalina. A gente está falando de um choque anafilático, a gente vai falar de adrenalina. A gente vai pensar na dobuta quando for um choque cardiogênico. Tá, beleza? Não é a primeira medicação que a gente vai pensar aqui. Ainda mais uma questão que traz no enunciado sepsis grave. Não fique incomodado não, tá? A gente sabe que não tem mais sepsis grave. Mas não é pecado também, não vai brigar com a questão por conta disso. Resposta certa da letra C. E o grande CCQ? O tratamento agressivo nas primeiras 3 a 6 horas após diagnóstico de sepsis reduz a maior imortalidade associada ao quadro clínico. E se agressivo, eu botei aqui entre aspas, porque hoje em dia a gente preconiza, principalmente com essa atualização de 2021, muito boa, pra quem tiver tempo, quem tiver curiosidade e quiser ler, essa atualização de 2021, porque propôs uma abordagem um pouquinho mais cadenciada de sepsis. Pra gente não pesar tanto a mão no volume, não ligar um caminhão-pipa ali no nosso paciente, a gente pode hidratar, ó, faz mil de cristalóide, 1500, e vai reavaliando com pequenos alíquotos. Porque tinha estudos iniciais falando sobre uma hidratação muito vigorosa. E a gente viu que isso num segundo momento pode ser prejudicial pra ventilação, pro paciente ficar mais congesto, pra limitar a mobilização dele depois quando ele estiver tentando se reabilitar. Já comento sobre essa abordagem um pouquinho mais cadenciada com vocês daqui a pouquinho. Mas por isso que eu botei aqui a agressiva. Vamos fazer hidratação sim, imediata sim, no mínimo aí a gente vai fazer duas bolsas de volume pra esse nosso paciente, no mínimo 1000ml, temos um número mágico aí de 30ml por quilo pra se guiar. Isso aparece em algumas questões de prova, como a gente vai ver até aqui hoje mesmo, mas muita cautela. Se for um vôzinho, muito vôzinho, muito magrinho, a gente pode ir com um pouquinho mais de calma. Se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca, uma tendência à congestão um pouco maior, a gente vai com um pouquinho mais de calma também, ou cuidado com o paciente obeso, pra gente não hidratar demais por um peso que não é o peso ideal, tá beleza? Só batendo um pouquinho de papo aqui da prática, porque é um tema essencialmente de prática. Ele aparece na prova, mas vai aparecer no dia a dia pra você também. Por isso que é legal a gente discutir e a gente estudar. Então vambora, próxima questãozinha, Unesp, 2022. Homem de 50 anos apresenta dispineia, tosse, especturação amarelada e febre de 38 graus a 5 dias. Paciente hipertenso na história pregressa. Exame físico, pressão arterial de 60 por 40, maravilha, batendo um bolão. Frequência cardíaca de 110, respiratória 35, saturação de oxigênio 85%. Paciente que tá com a circulação comprometida, com a ventilação comprometida, paciente que tá com sinais de hipoperfusão, paciente que tá com disfunções orgânicas evidentes aqui pra gente no enunciado. Além da suplementação de oxigênio, na primeira hora deve-se. A, coletar hemoculturas e lactato cérico, administrar antibiótico e terapia, fazer 30 ml por quilo de cristalóide e entrar com noradrenalina se necessário. Belíssima essa alternativa. É justamente isso que a gente precisa. Vamos acompanhar o lactato, vamos hidratar o nosso paciente. Lembrou até aquele numerozinho mágico, 30 ml por quilo. Hemocultura, antibiótico, noradrenalina, se necessário. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha nas outras, por que não? B, coletar hemocultura, lactato, saturação venosa central, na primeira hora, não é prioritário. Não é isso que vai mudar a sua conduta. Pode até te atrasar em relação às medidas principais que você tem que realizar e acompanhar. Então, não é essa a alternativa aqui pra gente. Fala também de dobutamina, dependendo da saturação venosa central. Estamos falando de sepsis. Não é a primeira medicação que a gente vai utilizar quando a gente está no campo dos vasopressores. A gente vai pensar muito mais em noradrenalina, mais uma vez. C, culturas, antibióticos de amplo espectro. Prescrever noradrenalina pra manter pressão arterial média maior do que 65 mmHg. Essa daqui podia pegar até alguém desavisar. Porque a alternativa não está de todo errado. O que faltou? Está incompleto. Faltou aqui destacar pra gente justamente a hidratação venosa, que a letra A foi mais feliz e colocou pra gente. E coloca a noradrenalina já de forma mais imediata. Enquanto na alternativa A, coloca de forma condicional pro nosso paciente que não respondeu a fluidoterapia. Tá beleza? A era uma alternativa melhor, mais completa. E colocando espaços de forma mais organizada. E D, coletar culturas. Fazer 30 ml por quilo de solução cristalóide. Inser antibiótico terapia de largo espectro. Prescrever dobutamina. Olha ela aí de novo, que fissura. Se a saturação venosa central for menor do que 70%. Não, nada de saturação venosa central. Esquece isso. Não precisa disso aqui agora. Pode até guiar alguns pacientes um pouquinho mais difíceis, que podem ter um componente misto. Mas na maioria das vezes não cai pra você a nível de R1 parâmetro de monitorização invasiva. A gente vai olhar muito mais pro lactato, pra pressão arterial, pra se o paciente tá urinando ou não. São medidas um pouco mais simples e que são mais rápidas da gente acessar e acompanhar de forma seriada. Tá beleza? Grande conceito aqui pra gente. A conduta da sepsi na primeira hora contempla a coleta de culturas e de lactato. Início de antibiótico terapia, expansão volêmica e, se necessário, uso de droga vasoativo. Maravilha? Próxima questãozinha. FMJ, São Paulo, 2020. Mulher de 33 anos, procura o PA, confere. Pô, questão enorme o enunciado. O que você faz? Você pode fazer isso na prova também. Manda, ó. Jorjão, o raio ortopetizador no seu enunciado. Vai destacando só o principal. Olha o que sobrou pra você. E tu, 8x4, 60kg, plaqueta, 52.000, sem fratura. Qual que é a sua conduta? Só com isso aqui você resolveu a sua questão. Porque a gente tá fazendo de brincadeira aqui, mas na hora da sua prova você precisa fazer um destaque das grandes informações que vão mudar o desfecho da sua resposta, por assim dizer. Queridos, numa prova grande, 80, 100 questões, um monte de informação. Cara, destaca o principal, senão você pode se perder, se pode perder tempo. Ficou na dúvida, tá voltando nessa questão depois com menos tempo, você já tem as informações principais. Então aqui a gente passou de brincadeira o raio ortopetizador, mas ele ajuda pra caramba pra você destacar as principais informações. Infecção de trato urinário, paciente hipotênico, 60kg, pra pensar naquele numerozinho, pra gente lembrar da hidratação de 30ml por quilo. Plaqueta, 52.000, sem fratura aqui, foi só pra implicar com o professor Jorge mesmo. Letra A. Hemoculturas em até 3 horas da admissão? Hum, você já não gosta muito. Por quê? A gente tá pensando em fazer um antibiótico mais cedo, e a hemocultura é interessante que seja coletada antes da gente fazer o antibiótico. Isso deu um impeditivo? Não. Até porque a gente já conversou que o que muda a mortalidade principalmente são hidratação e o antibiótico precoce. A cultura não pode te atrasar nessas medidas principais prioritárias, mas a gente vai tentar coletá-las antes do antibiótico, de preferência antes da primeira hora. Ourocultura, vamos até coletar, ciprofloxacínos, seria uma opção. 1.000ml de soro fisiológico em 3 horas e 6 concentrados de plaquetas. É comum, e é uma das medidas que a gente vai olhar no nosso SOFA, na avaliação de disfunções orgânicas, a disfunção de coagulação e a plaqueta poderia até estar reduzida, o paciente poderia estar consumido ali também, poderia estar com um INR alargado, por diversos motivos, por disfunção hepática, por isquemia e por perfusão, mas não é isso que a questão quer saber de você. E um paciente com 52.000 plaquetas, a gente não está pensando em transfundir não, isso aqui é uma pegadinha para pegar quem estivesse um pouco mais esperado. Se você estivesse com dúvida nisso, a gente podia ir também pela hidratação e pelas culturas que estão um pouquinho atrasadas, 3 horas, não é aquilo que a gente está pensando para o nosso paciente. Cai muito SOFA na prova, já que a gente perguntou aqui, até tem algumas questõezinhas, coloca ali, qual dos parâmetros não é um parâmetro do SOFA? Aí aparece lá uma leucocitose. Por quê? A gente vai olhar para parâmetros que mostram disfunção orgânica. Paciente com uma PM menor do que 65, um paciente com uma saturação, uma pressão de oxigênio reduzida, uma PF reduzida, uma troca ruim, paciente com rebaixamento de consciência, paciente com piora disfunção renal, com parâmetros que mostram disfunção orgânica. Na leucometria, o paciente com amidalite pode ter uma leucocitose. Não quer dizer que ele está grave, que tem disfunção orgânica. Então, algumas questõezinhas podem te perguntar isso. O SOFA vai medir, só para a gente expandir um pouquinho a nossa discussão, o nosso paciente que tiver duas ou mais pontos nesse score, vai mostrar para a gente, olha, tem uma disfunção orgânica. Quer dizer que você precisa disso para dar o seu diagnóstico de sepse? Não. Se você tiver um diagnóstico clínico, olha, o paciente tem indício de uma infecção, está hipotenso, está dessaturando, está com rebaixamento de consciência. Clinicamente, você já sabe disso. Agora, se você tem um score que avalia disfunções orgânicas, e não é nem só para sepse, não, mas avalia disfunções orgânicas, o paciente pontua mais de duas disfunções orgânicas novas ali em relação ao seu patamar de base, é claro que você vai pensar, beleza, tem uma infecção, tem disfunção orgânica, num contexto de desbalanço inflamatório. A gente vai lembrar também desse diagnóstico, mas você não precisa esperar a sua tabelinha, ah, não fiz o solfa ainda, não posso dizer se o paciente tem sepse ou não. É um diagnóstico muitas vezes clínico, que a gente vai olhar um pouquinho para trás também, depois de estabilizar o nosso paciente, rever, saiu o lactato, ah, confirmou a infecção mesmo. Mas a gente não precisa de uma tabela, de um valor, de um lactato, de um quick solfa, para dizer se o paciente tem sepse ou não. Muita cautela com isso, e ao longo do ano, a gente discute isso com um pouquinho mais de carro. Só para a gente expandir aqui um pouco a discussão, que nós gostamos de falar. Letra B, hemoculturas e uroculturas imediatamente. Beleza, já ficou mais legal, não são mais 3 horas. 1.800 ml de soro fisiológico em 3 horas. Beleza, colocou o peso aqui da nossa paciente, 60 kg, 30 ml por quilo. Beleza, matemática, dá 1.800 ml. E ceftraxona na primeira hora. Qual que é a alternativa bacana? Colocou antibiótico cedinho, hemocultura para a gente também de forma imediata, hidratação. É isso que a gente quer, vai ser a resposta certa. Letra C, ceftraxona intravenosa na primeira hora, hemocultura e urocultura nas primeiras 2 horas. Uai, coleta logo para você ter mais assertividade, para poder descalonar depois. 1.200 ml de soro ringer lactato na primeira hora. 1.200 não seria o ideal por esse número mágico. Na prática, você pode fazer um pouquinho menos, reavaliar, mas a nível de prova, a gente lembra desse 30 ml por quilo hora. Isso está escrito nos documentos da sepsis, no Surviving Sepsis, mas não é uma regra. Você vai avaliar o seu paciente aos pouquinhos, conforme ele for melhorando ou não de hemodinâmica. É só um número para a gente ter uma noção, para a gente se guiar. Alternativa D, hemocultura e urocultura imediatamente, 6 concentrados de plaquetas. Não, não precisa transfundir plaqueta para esse nosso paciente. Ceftraxona intravenosa, estaria até certa a hidratação também. Hemocultura e urocultura em até 1 hora da admissão, beleza, noradrenalina, amicacina endovenosa. Que isso, rapaz? Não vai hidratar seu paciente, não? Claro que a gente vai hidratar nosso paciente antes de pensar na droga vasoativa. E esse era o grande conceito aqui para a gente também, basicamente aquilo que a gente discutiu nas outras questões. Hidratação, culturas, antibiótico, para esse nosso paciente. Vou acompanhar o lactato também, vou avaliar as disfunções desse paciente de forma seriada, mas o principal é o que está na letra B. Lembra do raio ortopetizador, porque ele pode te ajudar nas provas, nos enunciados grandes. Lá em preventivo, então, que as questões gigantescas, tem um texto, uma redação lá de Camões para você dizer qual que é o princípio. vai destacando com calma, isso te ajuda na hora da sua prova e treina isso ao longo do ano, você pegar as informações principais para ser mais assertivo.